Me perdi Não, não tem mataburro aí Tem um treino assim É, não vi não Me perdi, me pulei todo Não tem uma cerca assim no barranque? Não deu pra mim É, não vi não Vou deixar, vou pro Floresta Azul, pular o acerto Vou pegar o mototax aí Eu deixo pro Floresta Azul Com o Nusenso lá Eu agradeço, tá? Aí mãe O rio aqui, lembra dessa ponte aqui? Ela já passou aqui nessa ponte aqui, ó É a coroa Essa é a ponte da roça da acerta Que tu tá fazendo com o pai de patinho aqui, ó Aqui, ó Aqui dá pra pescar aqui, o rio é limpo, hein? Salomé Salomé é o rio comendo aqui Dá pra pescar aqui, ó Tá vendo? Ó Dá pra pescar aqui, ó Pena que eu me perdi Por lá você achava onde era a fazenda do meu pai lá Eu me enrolei todo aqui dentro da manga aqui e me perdi Tô todo empolado aqui, ó Que é uma ponte assim, né? Olha lá, ó Estradinha de terra e lá pra fazenda lá Onde nós nasceu É uma pena que... Mas eu vou pro Floresta Azul Por lá eu não me perco, não Pela aqui agora não tem mais que acabar Pela aqui é só pasto agora Pasta e criação de gado Aí quebrou minhas pernas Mas eu vou achar Vou pegar o mototaque, vou pro Floresta Azul Vou lá pro Nucenso lá Por lá eu acerto Estrada Estrada E a estrada Que dava acesso a fazenda do Coroa Ah, vou ver o projeto Quarta, né Sábado, domingão, vou lá Fazer um vídeo lá A fazenda lá Aqui é a estrada A cara aí, pra lá Porque aqui, pro meu lado direito Vai pra Salomé Aí E está Vou lá que vou Encontrar uma sacola ali Uma água pra mim tomar Essa garganta Vamos ver de uma cor Tá uma fazenda ali A outra Aqui está a cabrinha Aqui está a cabrinha Está Está chegando Saloméia As partes de Bicara aí Aqui está a cabrinha E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí